Elas surgiram como um veículo de autopromoção para os artistas independentes para se afirmarem num mercado que sempre foi dominado pelas grandes produtoras e elas tiveram um grande impacto nas ruas do país e não só. E por esta razão o evento tão inovador como este decidiu então basear todas as apresentações que teremos nesta noite no conceito mixtape. Por este motivo vamos chamar para este palco a primeira atuação da noite, baseada, relembrando, nas mixtapes. Uma grande salva de palmas. Até já. Ei, 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 Mr. Ebbels in the building. Boa noite, família. Um Y, um E, dois Bs e um A. Sai da frente, sai, sai da frente, acidente. Sai da frente, sai, sai da frente. Business ao business, ninguém me atrapalha. Business ao business, ninguém me atrapalha. Eu disse sai da frente, sai, sai da frente, acidente. Sai da frente, sai, sai da frente. Business ao business, ninguém me atrapalha. Business ao business, ninguém me atrapalha. Eu não quero contacto com esses reiras nem com lentes. Tirem o meu nome da boca, não é pepso, tento. Pai o t-shirt ou o mix, tanto faz. Como quem tem fome de massa, eu quero mais. Mais fãs, mais fãs, mais estúdio pra gravar. Até o fundo da rua, eu quero angariar. Tô no black, a BBC rock. A comemorar as ventas, só tropa de choque. Business ao business, ninguém me atrapalha. Máquina do business, não bumbo com palha. Eba, ainda não chega. Nosso plano é faturar, como o Papa Uemba. Sai da frente, sai, sai da frente, acidente. Sai da frente, sai, sai da frente. Business ao business, ninguém me atrapalha. Business ao business, ninguém me atrapalha. Eu disse, sai da frente, sai, sai da frente. Acidente, sai da frente, sai. Business ao business, ninguém me atrapalha. Business ao business, ninguém me atrapalha. Uns estão a reirar e eu tô a trabalhar. Mix não tem perda, mas o mambo tá a andar Membro devagar, a malta vai chegar Nessa merda que vocês chamam patamar Quase mil copias sem contrato E todo tá no foio feito no meu quarto Noite sem dormir, pico segurança Quer correr de bling, não faz pela finança O homem faz dinheiro, nunca o contrário É das mixtapes que eu tiro o meu salário Dentro do meio, tô na correria Caíram vendidos da minha tia Sai da frente, sai, sai da frente, acidente Sai da frente, sai, sai da frente Business são business, ninguém me atrapalha Business são business, ninguém me atrapalha Eu disse sai da frente, sai, sai da frente, acidente Sai da frente, sai, sai da frente Business são business, ninguém me atrapalha Business são business, ninguém me atrapalha Não tenho bolso roto, vizinho é costureiro Quero ganhar todos os dias, tipo um serranheiro Quebro fácil essas regras como tijolo Fatia é pra criança, eu quero todo bolo Sou empregado dessas ruas Onde o cego e o mundo são dono das folcatruas Contas são fechadas antes de eu ver a lua Procura outro palco porque nesse não atuas True story, os pisos são vários Dinheiro falso como o sorriso dos funcionários Ou verdadeiros como eu e grandes Tudo sai da frente porque business são business Sai da frente, sai, sai da frente Acidente, sai da frente, sai, sai da frente Business são business, ninguém me atrapalha Business são business, ninguém me atrapalha Eu disse sai da frente, sai, sai da frente Acidente, sai da frente, sai, sai da frente Business são business, ninguém me atrapalha Business são business, ninguém me atrapalha Obrigado família Um Y, um E, dois Bs e um A Nossa missão é servir os angolanos We in the building Tô fora tipo um E que já se veio One